Vamos conferir as escalações das equipes, na tela pra você, primeira equipe do Esporte Clube do Recife, o goleiro Luan Poli veste a 27, na direita Raul Prata, Cristina 23, Adrielson 34, Cleberson com a 3, a dupla de Zaga, na lateral esquerda Sander, camisa de número 12, 8 para William Farias, 28 para João Igor, Marquinhos veste a 33, fechando o meio campo. Bem aberto na direita no ataque, Ian com a 20, Elton centralizado com a 19, e na esquerda o jogador Leandro Bastia, equipe do técnico Guto Ferreira. Vamos trazer agora o outro lado da história, a escalação do cavalo de aço, o Imperatriz que vem a campo, e você confere na tela do Live FC, com o Valdson 1, na direita Hudson com a 2, Alisson com a 3, 4 para Renan Dutra, e na esquerda o jogador Wesley com a 6. A gente observa também que no meio campo o Adriano Bispo veste a 5, Lucas Campos com a 7, do Santos camisa de número 8, e o Breno camisa de número 10. Na frente, temos aberto aqui na esquerda o experiente Joelson com a 9, fechando o time no ataque, Cariri, camisa 11, a equipe comandada pelo técnico Paulinho Kobayashi. Vamos confirmar agora o trio de arbitragem para a Esporte Imperatriz. O detalhe é quando ele pegou a asa branca e disse, agora é comigo. Tá aí você observando os capitães, conversando com o árbitro da partida, o senhor Diego da Silva, auxiliado por Mauro César e Márcio Iglesias, trio piauiense para Esporte e Imperatriz. Lilian Fonseca, é com você. Michel, eu estou aqui ao lado do técnico Guto Ferreira. Guto, boa noite. Boa noite. Mudou aí essa escalação em relação ao jogo passado, o Mugni acabou sendo dispensado para acompanhar o nascimento do filho dele. Primeiro a falta que ele faz para essa partida, já que o time está se entrosando nessa competição, e essa escalação com o Marquinhos ali jogando mais avançado. É um jogador mais agressivo um pouco que o Lucas, e a falta é porque ele vem tendo um bom entrosamento com o Leandro Bárcia, e vem fazendo jogos interessantes. Mas é a oportunidade também da gente estar trabalhando e vendo o que o Marquinhos pode render ali, até porque é muito difícil no jogador jogar todas as partidas do ano. Então você vai tendo alternativas também. Guto, muito obrigada, bom jogo. Michel, eu vou correr para o outro lado e volto já já com o Paulinho Cobaiage. Vai demonstrar o seu preparo físico a Lilian Fonseca. O detalhe é que o esporte volta à Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste há quase três anos, viu? Após três anos quase, até porque o último embate aconteceu em 2017 diante do Bahia, jogo de ida. E você acompanhou todos os detalhes daquela emocionante Copa do Nordeste, que o Bahia levantou o título, né? Foi o jogo de ida da grande final. Portanto, o esporte de volta aqui na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste. Grito de guerra tradicional, casar, casar na tela para você acompanhar da torcida do Esporte Clube do Recife. Michel. Lilian Fonseca. Paulinho Cobaiage agora, cavalo de aço aqui. Paulinho, uma escalação um pouco mais convencional vem para surpreender mesmo o esporte hoje. É que a gente vinha já jogando, né? Teve algumas mudanças só de peças, mas nós temos um modelo, né? Nós temos que manter, nós temos que... Não é porque nós vamos jogando aqui contra o esporte que nós vamos deixar de jogar nosso futebol. Respeitando, lógico, a grandeza do esporte, mas nós temos que fazer com que o Imperatriz jogue futebol. Muito obrigada. Bom jogo, Michel. Obrigado, Lilian Fonseca. Arbitragem checando os detalhes para que tenhamos o início da partida entre esporte e Imperatriz. Ao vivo e exclusivo na tela do Live FC. O pontapé inicial será da equipe da casa, o esporte. Arbitragem apontando ali um minuto de silêncio. A gente respeita, né? E na sequência teremos o início da terceira rodada da Copa do Nordeste aqui na Ilha do Retiro, em Recife, para esporte e Imperatriz. Agradecendo o carinho de todos os assinantes do Live FC. Estamos juntos para vivermos grandes emoções nesta noite. O Adriano! Estamos aguardando ali o término do um minuto de silêncio, para que tenhamos o início dessa grande partida entre esporte e Imperatriz. A torcida na expectativa. Você acompanhando atentamente o Live FC. Esse jogo ao vivo e exclusivo para você, assinante. Autoriza o árbitro Diego da Silva Castro. Começa esporte e Imperatriz. É a terceira rodada da Copa do Nordeste. Ao Prata já tenta o lançamento à frente. Essa bola vai ficando fácil para o domínio do goleiro, Valdson. Fez a defesa, até porque o Elton já chegava próximo a ele. Vai na reposição de bola o goleiro. Valdson da equipe do Imperatriz. Coloca na frente. Ele busca no meio. A jogada com seu companheiro. Trescou de cabeça por ali. O Joelson. A bola fica em domínio para o esporte. Trabalha de pé em pé e sai jogando. Coloca na frente. Faz o domínio por ali. O Leandro Bácia. Já coloca na frente. A primeira falta da partida. O Leandro Bácia. Tentou o passe. Você confere aí o jogador do esporte. Está caído. A falta está marcada. Bem aberto ali na esquerda. No campo ofensivo da equipe. Rubro Negra. O árbitro. O Diego da Silva já chamou para uma conversa e disse. Na próxima. Você vai tomar um cartãozinho viu. Aí o Alisson chegou com tudo. Marquinhos. Para cima do Marquinhos. E a falta marcada. Pertencente à equipe do esporte. Michel. Pois não Lilian. Só atualizando aí. Esse minuto de silêncio. Foi em protesto. A agressão sofrida pelo árbitro. Lucas Caneto Belotti. Ontem na partida entre Caxias e Botafogo. Válida pela primeira rodada da Copa do Brasil. Obrigado Lilian. Vem o esporte. Dentro da área. Batida para o gol. Gol. O toque. Ela vai para fora. A primeira chegada da equipe rubro negra. A tentativa era do Bácia. Que finalizou. E mandou para fora do gol. Você confere mais uma vez. A bola foi alçada dentro da área. Ela sobra aqui na direita. Raul Prata bateu para o gol. Chitou cruzado. E o Bácia tentou pegar de primeira. Tiro de retorno que pertence à equipe do Imperatriz. Instantes iniciais de partida. Você acompanhando a abertura da terceira rodada da Copa do Nordeste. Aqui na Ilha do Retiro em Recife. Esporte e Imperatriz. O cavalo de aço contra o Leão da Praça da Bandeira. Bola na frente buscando a jogada com o Joelson. Lateral que pertence à equipe do Imperatriz. Dois minutos. Primeiro tempo. Primeiro ato de espetáculo. Wesley cobrou lateral. Levanta a cabeça Adriano. Toca lateralmente. O Du Santos tentou o domínio. Chegou a marcação do Marquinhos. Cometeu a falta para cima do capitão do Imperatriz. O Du Santos já se levantou. Está aí o Marquinhos na tela para você acompanhar. Aqui no Live FC. Mais uma vez. O replay. O Du Santos recebeu essa chegada do Marquinhos. Caiu. E a falta já foi cobrada. Bola que pertence à equipe do esporte. Sander. Tentou a ligação direta. Ela fica fácil para o sistema defensivo da equipe do Imperatriz. Coloca no meio. Adriano faz a jogada. Tenta o passe. Interceptou bem demais. Por ali o sistema defensivo do esporte. O perde e ganha. Melhor para a equipe do Imperatriz. A jogada com o Joelson. Joelson levanta a cabeça. Perna direita. Tenta o passe. William Farias. Fez o bloqueio. Bola que fica para o Cariri. Abre bem a jogada aqui da esquerda com Wesley. Wesley para a Du Santos. O capitão solta de primeira para Adriano Bispo. Troca passes à equipe do Imperatriz. Três minutos de partida. Adriano. Ele tenta o lançamento. Buscava na direita. A jogada com o Uts. Porém. A bola saiu para tiro de meta. O Adriano está aí em destaque para você. Se desculpando com o seu companheiro de trabalho. Celso Ishigami. E no início de iniciar de partida a gente já observa que a equipe do Cavalo de Aço vem para o jogo. Não vai ficar montando ali as suas duas linhas de quatro. Não é isso? É. Já mostrando aquela característica que eu tinha pontuado. De desarmes rápidos. Sempre dois jogadores do Imperatriz fechando. E de repente eles fecham ali dentro daquela pressão. Para conseguir a roubada de bola que a gente viu acontecendo. E aí só para esclarecer uma dúvida que a gente estava tendo. Quem está jogando mais centralizado é Marquinhos. E Bárcia está jogando aberto pela esquerda. Esse é o desenho do esporte. O Prata faz o lançamento buscando Ian. Chega bem na antecipação. Renan Dutra colocou a bola para a lateral e levou a pior. O camisa quatro da equipe do Imperatriz está caído. Jogo paralisado. O Renan Dutra chegou firme na bola. Está ali passando a mão na cabeça. E você acompanha mais uma vez na tela. O Ian tentava dar um tapa na frente. O Renan Dutra fez o corte. Bola que pertence à equipe do esporte no meio. Cleberson trabalha lateralmente com Adrielson. Levanta a cabeça por ali. Era o Sander. Já colocou na esquerda. Essa bola retrocede para o Cleberson. É a vez do esporte trabalhar a posse. William Farias para Cleberson. Campo defensivo 0x0. Abertura da terceira rodada da Copa do Nordeste. Para você acompanhar ao vivo e exclusivo no Live FC. Sander. Capitão toca mais à frente para Marquinhos. Coloca na esquerda. Vem o esporte de pé em pé. Bácia. Tem a posse. Campo ofensivo. Clareou. Perna direita. Chega a marcação. Ele toca lateralmente. Fez ali a jogada. Marquinhos dentro da área. Tenta o passe. Houve um desvio. E ela sai para escanteio que pertence à equipe do esporte. O corte providencial do sistema defensivo da equipe do Imperatriz com o Utsu. Escanteio para a equipe Rubro Negra. O duelo de Rubro Negro contra o Alvi Rubro. O escanteio vai ser cobrado. Autorizado. Vem o esporte. Essa bola vai ser alçada dentro da área. Expectativa tamanha. Por ali o Marquinhos. Cobrou na curta. Baixinho dentro da área. Ian tenta a batida para o gol. Afasta mais uma. O Alisson. Camisa 3 do Imperatriz. É mais um escanteio que pertence ao esporte. Está aí a movimentação dentro da pequena área. Todo mundo buscando o melhor posicionamento. Mais uma vez Marquinhos na cobrança do escanteio para o esporte. Perna direita. Colocou no primeiro pau. Chega de cabeça, João Elson. Ajudando o sistema defensivo do Imperatriz. Bola mais atrás com o Sander. Levanta a cabeça. Ele tenta o lançamento dentro da área. Quem é que sobe? Chega bem de cabeça, Renan Dutra. No bate e rebate. Ela fica pertencente ao esporte. Bássia. Essa bola sobrou na esquerda com Marquinhos. Cruzamento dentro da área. Subiu. Renan Dutra fez o corte. No sistema defensivo do Imperatriz. Arbitragem está pegando uma falta. A falta marcada. O João Igor está dizendo que não fez nada. Porém a arbitragem apontou. 6 minutos do primeiro tempo. Você acompanha mais uma vez a jogada. E aí levantou demais o pé para cima do Joelson. O João Igor fez a falta de arbitragem. Em cima do lance. Assinalou. Raul Prata. Tenta retomar a posse da bola. Aí o bandeirinha. O Mauro César Evangelista de Souza. Informou o árbitro que a bola já havia saído. E o lateral pertence à equipe do Imperatriz. Lateral do campo ofensivo. Mais uma vez você confere aí no replay. O Raul Prata se esforçou. Mas a bola já havia saído. Lateral que pertence aqui à equipe do Imperatriz. Wesley vai na execução da cobrança. Camisa 6 do Cavalo de Aço. Terceira rodada. Copa do Nordeste. Todo mundo precisa da vitória. Pelo menos para tentar se manter no G4 do Nordestão. Chega o Capitão Sander. Sem brincadeira. Coloca na frente. O Ian vem no bate e rebate. A bola sobra em favor da equipe do Imperatriz. Essa bola com o Wesley. Ficou caído pedindo a falta. Arbitragem marcou a falta do Ian para cima do Wesley. Está aí o detalhe na tela para você o jogador da equipe do Imperatriz. Arbitragem mandou voltar. Diz que não está valendo nada. O Ian está por ali saindo tranquilo. E é falta aqui na esquerda para a equipe do Imperatriz. Adriano cobrou na curta com o Wesley. Mais uma vez com o Adriano. Levanta a cabeça. Faz um, dois. Adriano Bispo. Deixa a jogada trabalhada com o Cariri. O Adriano inverte aqui no meio. Busca a jogada. Trisca de cabeça na bola o Alisson. Já acha na direita bem o Hudson. Imprime velocidade. Dá um tapa na frente. Vem o Imperatriz. Vem o Cavalo de Aço. Tenta o cruzamento. Explodiu para cima. Dá marcação da equipe rubro-negra. E saiu para a lateral. É o Bárcia colaborando também com a defensiva rubro-negra. Lateral que pertence ao Imperatriz. Já cobrado. Tem a posse da bola o Hudson. Tenta a jogada. Ela sai. Sai para a lateral. Em favor do esporte. Oito minutos. No primeiro tempo. Ilha do Retiro. No Recife. Abertura da terceira rodada da Copa do Nordeste. Esporte zero. Imperatriz zero. E desde já agradecer demais o carinho e essa honrosa audiência de todos os nossos assinantes que nos acompanham no Live FC. Vem o Esporte. Bola na esquerda. Marquinhos colocou. Passe. Buscavo Ian. Interceptou o sistema defensivo. Ela sobrou para Marquinhos. Vem o Esporte. O Leão da Praça da Bandeira. Pedalou para cá, para lá. Chega a marcação no combate. Leva melhor o sistema defensivo da equipe do Imperatriz. E sai jogando com o Hudson. Ele coloca na frente. Mais uma vez é acionado o Hudson. Dá um tapa. E interliga a jogada. Tentava chegar por ali o Breno. Arbitragem pegou uma bola que pertence à equipe do Imperatriz. O detalhe William Farias. E a falta já cobrada na curta. Em favor do Cavalo de Aço. Trabalha de pé em pé no campo defensivo. Alisson solta aqui para Renan Dutra. Levanta a cabeça. Municia a jogada com Cariri. Cariri acha bem aqui na esquerda com Wesley. Wesley tenta o lançamento por elevação. Chega de cabeça. Faz o corte o Cleberson. No bate e rebate essa bola sobra em favor da equipe do Imperatriz. Vem Cavalo de Aço. Cariri solta na esquerda para Wesley. De primeira para Adriano. Campo ofensivo trabalha de pé em pé Imperatriz. Cariri. Na esquerda mais uma vez com Wesley. Retrocede para Adriano. Retrocede para Adriano do Santos. As duas equipes aplicando uma boa marcação e tentando eventualmente escapar com toques mais curtos. A gente vem observando que o Esporte tem tentado fazer uma compactação mais interessante do seu sistema ofensivo. Olha aí. Aqui vem o Esporte com Enhan. Balança para cima da marcação. O Renan Dutra. Diz que foi na bola e a arbitragem também entendeu dessa forma. Que a vontade para concluir, Celso Ishigami. O Esporte tem tentado fazer uma troca de passes mais compacta. Vem funcionando principalmente ali do lado esquerdo com Marquinhos caindo para o lado de Bárcia. Tem sido interessante ver essa observação aí do time do Esporte. Mas como o Paulinho Cobayacha havia prometido, o Imperatriz não está só observando não. Ele ocasionalmente vai lá e aperta a saída de bola do Esporte e vem obtendo sucesso em alguns momentos. Michel. William Farias. Línia Fonseca. Aproveitando aqui para falar do Marquinhos, segue aí no lance. Posse da bola que pertence ao Imperatriz com o Cariri. Ele toca lateralmente para a Breno. Camisa 10, vem trabalhando de pé em pé. Chega por baixo, chega bem na bola. O atleta Bárcia ajudando a equipe do Esporte mais uma vez no campo defensivo. E ele já pediu essa bola. Renan Dutra foi bem demais e evitou o lançamento que buscava o Leandro Bárcia. Línia Fonseca. Então falando do Marquinhos, atacante de 22 anos. Chegou no Esporte para essa temporada. Ano passado jogou a Série B pela Ponte Preta, mas ele pertence ao Corinthians, que negociou o empréstimo de um ano com o Esporte. Atenção, Joelson bate para o gol. Ele bate para fora, chegada da equipe do Imperatriz. Recebeu bem o passe. Tentou pegar de primeira na bola. E ela foi para tiro de meta pertencente à equipe do Esporte. Está aí na tela para você o técnico Paulinho Kobayashi. Atento. E você confere mais uma vez a chegada do Imperatriz. Na perna direita, Joelson tentou surpreender o goleiro Luan Poli. Porém não pegou como queria. Posse da bola pertencente ao Esporte. Fez a parede o Bárcia. Chega a marcação fazendo o corte. E o lateral que pertence à equipe do Esporte. Sander vai na execução da cobrança. 12 minutos do primeiro tempo. Terceira rodada. Copa do Nordeste. Ao vivo e exclusivo. Aqui no Live FC. Essa bola fica aqui no campo defensivo. Tranquilo. Adrielson. Arbitragem está paralisando o jogo. O Alisson. Está sentindo alguma coisa. O zagueiro da equipe do Imperatriz. Vamos fazer o seguinte. Tem aqui um detalhe muito legal para você, viu? Ora, porque o Live está generoso. O Live FC está generoso, viu minha gente? E vai ajudar todo mundo a ganhar 30% de desconto nessa primeira mensalidade. Alô, torcedor do Esporte. Essa é especial para você, viu? Chama os amigos. Avisa todo mundo. Manda um zap para a galera. O cupom de desconto especial para a torcida do Leão é Esporte30. Mas só vale até meia-noite de hoje. Então dá print agora mesmo na tela. E manda para os seus amigos. Todo mundo vai poder ver todos os jogos do Esporte. E ainda vai ajudar o Esporte a subir no ranking e ter mais receita. É isso mesmo. Você dá um print na tela agora. E envia o cupom de desconto nos seus grupos de amigos. Não perde tempo. Corre porque é 30% no primeiro mês, viu? Vem o Esporte. Raul Prata, cruzamento na área. Ela passa por todo mundo. Sobrou. Está valendo. Vem o Esporte. Coloca na esquerda para a Sander. Tenta o balãozinho. Mata no peito, Adriano. Na categoria. Deixa para Alisson. Sai jogando errado. Esporte recupera a aposta da bola. William Farias abre essa bola aqui na direita com o Raul Prata. Ele solta buscando o Ian. É o Esporte buscando aqui a jogada. Trouxe para a perna esquerda. Tem a marcação próxima a ele. Clareou. Bate para o gol. A defesa do Valdson. A chegada da equipe rubro-negra. 14 minutos do primeiro tempo. O Joelson chegou ao gol do Luan Poli. Pelo menos passou ali à direita do Luan Poli. Dessa vez o Esporte chegou com o Ian. E o goleiro Valdson fez a defesa. Celso Ishigami. O jogo, por enquanto, sem oportunidades muito claras. As duas finalizações e chutes de distância é um pouco mais longa. Porque os sistemas defensivos estão bem postados, por enquanto. O Barsia tenta a jogada individual. Melhor na bola, Hudson. Fez o corte. Essa bola pertence à equipe do Imperatriz. Lucas Campos tenta sair da marcação. Sander chega por baixo. Faz o corte. Lateral pertencente à equipe do Imperatriz. 0x0. Você acompanhando todas as emoções de Esporte Imperatriz. Na abertura da terceira rodada da Lampions League. A maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. E é claro, a maior competição regional do país. Mais uma vez está na tela. O momento que o Sander chegou. Fez o corte na bola. E ela saiu para a lateral, que já foi cobrada. William Farias. No meio. Tem a posse em favor do Esporte. Ele faz a jogada com o Raul Prata. Trabalha mais atrás com o Adrielson. Interliga o seu companheiro do sistema defensivo, Cleberson. Busca a jogada na frente. Achou bem Marquinhos. Colocou de primeira. A boa trama. João Igor tentou. Tem a posse. Para Marquinhos. Vem o Esporte de pé em pé. Na perna direita. Colocou na entrada da área. Clareou. Bateu! Gol! Vai, Leão! Vai, Elton! Recebeu essa bola. E colocou no fundo do gol. Para a festa da torcida rubro-negra. Elton, camisa 19. Faz a alegria do torcedor rubro-negro. Um passe para o Elton. Clareou na perna esquerda. Bateu firme do canto esquerdo de Valdson. Inaugurando o marcador na noite de hoje. Agora, o Esporte tem um. Imperatriz não tem nada. O que é que só você viu, Celso Ishigami? A gente falava que o Esporte vem funcionando ali pelo lado esquerdo. Principalmente com Marquinhos e Bácia. Fazendo uma boa troca de passes. E dessa vez a jogada acabou nascendo do centro. Marquinhos trazendo a bola conduzida. E deu um bom passe para Elton. Que mostrou recurso. Elton, ele é um jogador que costuma mostrar recurso. Mas que, sem dúvida, vem sofrendo muito com a falta de gols. Com esse jejum. Agora, ele mostrou o pacote completo. Teve recurso para se posicionar bem. Para se livrar bem da marcação. Ajeitar o corpo e finalizar com categoria, com precisão, com tranquilidade. Então, um gol que abre aí o cenário da partida para o Esporte. Vamos ver como é que vai ficar a disposição das duas equipes depois dessa alteração do placar. 17 minutos do primeiro tempo. O Esporte vai vencendo o Imperatriz por 1 a 0. Gol marcado pelo Elton. Nosso muito obrigado pela audiência. Você é assinante do Live FC. Você acompanha todos os jogos do Esporte. A todos os jogos do Imperatriz. E, é claro, a todos os jogos da Copa do Nordeste. Sander sai bem da marcação. Dá um tapa na frente. Jogada individual. Ele abre na esquerda com Bássia. Bássia municia Sander. Cruzamento dentro da área. Valdson faz a defesa. Uma jogada individual do Sander. Travelou ali com o Bássia. E o goleiro Valdson fez a defesa. Hudson. Tem o domínio da posse da bola. O lateral da equipe do Imperatriz. Ele tenta a ligação à frente. Melhor para a equipe do Esporte. Troca passes. João Igor. Tento lançamento à frente. Buscava o Igor. E mais uma chegada ali à defesa do goleiro Valdson. 18 minutos do primeiro tempo. Abertura da terceira rodada da Copa do Nordeste. Aqui na Ilha do Retiro, em Recife. Renan Dutra. Faz o passe à frente com Adriano. Toca lateralmente. Fez um 2 com Breno. Que retrocede com Renan Dutra. Mais atrás com Valdson. Chega a marcação do Esporte. Tentando fazer uma marcação sob pressão. A equipe rubro-negra nesse momento da partida. Essa bola fica aqui no meio com William Farias. Tem a marcação próxima a ele. Ele trabalha mais atrás com Cleberson. William Farias. Troca passes à equipe rubro-negra. Vem-se por 1 a 0. É só o início do jogo. E você acompanhando tudo ao vivo e exclusivo no Live FC. João Igor. Abre o lançamento aqui com Raul Prata. Raul Prata serve. A jogada com Ian. Tenta o giro. Sofre a falta. A falta do Wesley. E a arbitragem marcando. Está aí em destaque o William Farias na tela. Para você acompanhar aqui no Live FC. Celso. O William Farias tem feito uma partida bem interessante. Não apenas na recomposição. Na cobertura das águas. Mas também aparecendo para algumas criações de jogadas. Vale aqui a ressalva é o seguinte. Falando das laterais do esporte. A gente vê Raul Prata com mais liberdade. Para subir e trabalhar a bola com o Ian. E Sander do outro lado. Do lado esquerdo. Com a postura um pouco mais conservadora. Ficando mais com a cobertura. E deixando aquele espaço do lado esquerdo ofensivo do esporte. Para Marquinhos e Bácia. Fazerem essa... Dialogarem por ali. A posse da bola tentou fazer a parede. O Leandro Bácia. Arbitragem. Apontou a falta do Hudson. Para cima do Leandro Bácia. Está caído. Você acompanhando. O Hudson entendeu que chegou forte também. No atacante do esporte. É falta para a equipe rubro-negra. E você acompanha mais uma vez a falta. Do Hudson para cima do Bácia. Nessa bola parada é a esperança do torcedor do esporte. O Sander está próximo a ele. Você acompanha os torcedores. Trocando e mandando o cupom de desconto. Está ali no WhatsApp. Com o torcedor rubro-negro. Não perde tempo. Ponto de desconto. E 30% aqui no Live FC. Para acompanhar todos os jogos da Copa do Nordeste. Falta para a equipe do esporte essa bola. Que pode ser alçada dentro da área. Abertura de jogada dentro da área. Chega de cabeça. Faz o corte. Sistema defensivo do Imperatriz. Que tenta imprimir uma velocidade. Buscar o contra-ataque. O Cariri. Melhor para o João Igor. Que trocou passes e mais uma vez está com a posse. Ele abre aqui com o Ian. Solta para o William Farias. William Farias tentou fazer um 2. O Ian sofreu a falta. E a arbitragem assinalou. Aí o Ian levantando. Pintou o cartãozinho amarelo. Primeiro da partida. Me parece que para o Wesley. Camisa 6. Da equipe do Imperatriz. Daqui a pouquinho a Lilian Fonseca, por gentileza. Vai confirmar esse cartão amarelo. O Celso Ishigami. Eu estou na dúvida aqui. Foi para o Wesley. Michel. Ou até mesmo o Cariri. Pois não, Lilian. Foi para o Cariri. Cariri, camisa 11 do Imperatriz. Muito obrigado, Lilian. O Imperatriz, Michel, que já vinha abusando dessas faltas aqui na sua intermediária defensiva. Agora acabou tomando um amarelo. Talvez até pela recorrência, né? A cabeçada para o gol. Subiu mais que todo mundo. O jogador Adrielson da equipe do Esporte. E colocou para tiro de meta que pertence à equipe do Imperatriz. Mais uma vez você acompanha o gol do Elton. Gol até então na partida. Recebeu o passe. Clareou na perna esquerda. Mandou para o gol. E diz, professor, estou com o senhor. Obrigado pelas oportunidades. Porque não foram poucas. E o Guto Ferreira está dizendo, eu conheço e sei do seu potencial. Lateral que pertence à equipe do Imperatriz. 22 minutos do primeiro tempo. Copa do Nordeste e a Lampions League. É a maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro na tela para você, assinante do Live FC. Mata no peito com a qualidade impressionante a jogada do Joelson. Chega na marcação. O jogador, Cleberson, e coloca para a lateral que pertence à equipe do Imperatriz. Wesley vai na cobrança. O cavalo de aço que vem para cima. Quer o melhor resultado dessa partida. Cariri, clareou, tentou o passe. Chega Raul Prata, conserta a casa. Cleberson coloca na frente. O Elton tenta o domínio. Briga com a marcação do Adriano. Ele tenta o passe. E a bola acaba saindo para a lateral que favorece a equipe do esporte. Você acompanha aí na tela o jogador do Imperatriz em destaque. O Elton está aproveitando e amarrando o cadastro da sua chuteira. E aí o Raul Prata não conseguiu fazer o domínio, pediu desculpas. E o lateral é para a equipe do Imperatriz. Lateral já cobrado. O João Elton mata no peito, coloca na grama. Abra a jogada, buscava o do Santos. O Ian recuperou e deixou com o Sander. Sander tenta o lançamento. Chega na antecipação o Renan Dutra. Faz o corte. Essa bola sobra para o goleiro do Anpoli, da equipe rubro-negra. 23 minutos de partida na Ilha do Retiro. O esporte vai vencendo por 1 a 0. Gol do Elton. Posse da bola para a equipe do Imperatriz com o Adriano. Ele ameaça o lançamento. Toca na curta, busca no Cariri. Cariri faz a jogada com o Breno. Breno de primeira. Boa troca de passes da equipe do Imperatriz. Lucas Campos já deixou. Fez o toque. Do Santos. O capitão abre bola na direita. Hudson. Para do Santos. Ele tenta sair da marcação. Buscava o passe. Chegou o Leandro Bastia. Está ajudando para caramba o sistema defensivo do esporte até então na partida. Olha o Elton. Chega por baixo o Adriano. E a arbitragem marca ali no meio. A falta do Adriano para cima do Elton. Falta que pertence à equipe do esporte. Você confere mais uma vez. O Elton tentou a arrancada. O Adriano chegou por baixo do carrinho. E a arbitragem diz que houve a falta. E a falta vai ser cobrada em favor da equipe do esporte. Tem jogador no aquecimento aí da equipe do Imperatriz. E me parece que daqui a pouquinho pode pintar mudanças no cavalo de aço. E é claro, a Lilian Fonseca vai trazer todas as informações para os nossos assinantes do Live FC. E calcanhar busca o Marquinhos. Chega na antecipação. O sistema defensivo da equipe do Imperatriz. Michel? Pois não, Lilian? Camisa número 15 do Imperatriz. O volante Nonato está aqui no aquecimento. Está ali falando com o técnico Paulinho Kobayashi. Provavelmente entra daqui a pouquinho. A gente só vai saber quem vai sair. Obrigado. Lilian Fonseca sempre atenta. Trazendo todas as informações. Tentativa do lançamento. Chega bem. Cleberson fazendo o corte. Posse da bola para a equipe do esporte. William Farias no meio. Solta aqui na direita buscando o Raul Prata. Raul Prata. Faz o lançamento por elevação. Explora a velocidade do Ian. Que tem a marcação próxima a ele. Do Wesley. Ian. Faz o passo com o Elton. O giro. Ele deixa na curta com o William Farias. Esporte troca passes. Busca de pé em pé. Encontrar os espaços necessários para tentar chegar ao segundo gol. Imperatriz vem na marcação. É um duelo de Copa do Nordeste. A cada jogo uma emoção. É uma grande decisão. Vale e vaga na próxima fase. E os três pontos é claro. Sempre de suma importância. Adrielson. Jogada com o Raul Prata. Mais atrás. Ele busca a jogada com o Adrielson. Trabalha com o Luan Poli. O goleiro do esporte. Coloca na frente para a Sander. 26 minutos do primeiro tempo. Você acompanhando a abertura da terceira rodada da Copa do Nordeste. A Lampels League. Essa Copa do Nordeste. Que mexe com a sua emoção. Jogo paralisado. Tem um atleta do esporte caído. Você acompanha na tela. O Cleberson está caído. Chico já está no aquecimento. E já não vai dar para a Cleberson. Já foi acionado. Celso Nishigami. O Cleberson sentindo o jogo paralisado. E o Chico também vem para o campo de jogo. O zagueiro da equipe do Esporte Clube do Recife. Você acompanha também o momento que o Paulinho Kobayashi conversa com seus atletas. E em destaque o Chico Alves. Zagueiro. Camisa 44. Vai entrar daqui a pouquinho na partida. E daqui a pouquinho também a Lilian Fonseca vai confirmar a substituição na equipe do Esporte. Celso Nishigami 1x0 o Esporte. O Leão da Praça da Bandeira está fazendo de fato valer esse resultado parcial. O resultado que é positivo. Ou o Cavalo de Aço merece até então a melhor sorte na partida? O gol do Esporte saiu no momento. E uma marcação intensa ali entre as duas intermediárias. Mas na qualidade técnica, no diferencial, o Esporte conseguiu quebrar as linhas. E numa boa jogada individual, Elton resolveu ali com marcação em cima. Arrumou um chute cruzado de perna esquerda. De muita felicidade. Não tão perto. E venceu o goleiro Waldson. Agora depois disso o jogo ficou um pouquinho mais travado também. Vamos ver como é que o desenho da partida vai impor esse novo posicionamento. A nova postura das duas equipes. Michel? Pois não, Lilian? Vamos às alterações, mudanças nas duas equipes. Segue aí. A chegada do Imperatriz. Chico. Fez o corte. Posse da bola para a equipe do Imperatriz. No meio. O passe com Wesley. Wesley coloca na frente para Joelson. Vem a equipe do Cavalo de Aço. Joelson traz para a perna direita. Tem a marcação próxima a ele. Ele tenta a abertura de jogada na direita. Dentro da área. Vem o Imperatriz. Tenta a bola na área. Cruzamento por ali. E a bola acaba saindo para a lateral. Lilian Fonseca. Rapidinho as alterações. Primeiro no esporte. Sai o camisa número 3. O Cleberson. Entra o camisa número 44. O Chico Alves. Mudança no Imperatriz. Saiu o camisa número 11. O Cariri. Entrou o volante número 15. O Nonato. Obrigado Lilian Fonseca. Celso Ishigami. Analisa as mudanças. Na partida. Para você. Assinante do Live FC. Mudança do esporte. É a mudança de ordem médica. Chico vai fazer a de Cleberson ali. E não deve mudar absolutamente nada. Na mudança do Imperatriz. A gente está vendo a troca de um meia. Para um volante. O que me dá a entender. Que ele vai tentar fechar um pouco mais. Garantir um pouco mais de segurança. Para não ceder espaço. Porque possivelmente. O Imperatriz. Paulinho Kabayashi. Está pensando em subir um pouquinho mais. As suas linhas. Então vai querer ter um pouco mais de segurança. Na recomposição. 29 minutos do primeiro tempo. O esporte vai vencendo o Imperatriz. Por 1 a 0. Gol marcado através do Elton. Aqui vem o esporte. Na velocidade. Bácia. Ele tenta a jogada. Chega bem na marcação. O Hudson. Leva melhor. O atleta do cavalo de aço. Inteligentemente chutou para cima da marcação. E ficou com o lateral. Que pertence à equipe do Imperatriz. E o Live FC vai dar um cupom de desconto para o torcedor do Imperatriz também. Você que torce pelo cavalo de aço. Que está ansioso pelo jogo da próxima rodada contra o Fortaleza. É claro. O atual campeão do Nordeste. Pode ajudar os seus amigos. Hoje tem cupom de desconto especial. Está na tela para você. É só. E vale lembrar. Só vale até meia noite. Não perde tempo. Convida os seus amigos. Chama todo mundo nos grupos do WhatsApp da vida. O cupom é Imperatriz 30. Dá um print agora mesmo na tela. E já envia para todos os seus amigos. 30% de desconto na primeira mensalidade para você torcedor do cavalo de aço. Posse da bola da equipe do esporte. É a falta marcada que pertence à equipe rubro-negra. A arbitragem está por ali pedindo a bola. Vai colocar ela ali no local correto para a execução da cobrança da falta. Por ali próxima bola João Igor. Camisa 28. O goleiro Valdson está organizando. Você confere aí o paredão do cavalo de aço. Ajustando o posicionamento da sua barreira. E é falta que pertence à equipe do esporte. Próxima bola João Igor. Com a perna direita. O Sander com a perna esquerda. E a bola parada é sempre um momento de muita expectativa. 31 jogados. É falta para a equipe do esporte. Vai ser autorizado o João Igor. Sander. O capitão próximo a ela. Autorizado. João Igor. Na perna direita. Aí o árbitro parou o jogo. Porque tem um atleta do Imperatriz caído. E aí ele está falando um monte para o Yantes. Eu não vou aceitar isso aqui. Essa conversa de WhatsApp é só para o cupom de desconto do Live FC. Não quero conversa em campo. Não é isso, Celso? Turma trocando ali amenidades e carinho, né? E o árbitro acabou entendendo que se é necessário fazer mais uma observação. É, nesse caso acaba sendo uma vantagem para o esporte, né? Está com vantagem no placar. Vai cozinhando o jogo. E o esporte sabe cozinhar jogo. A gente sabe que sabe, né? Jogadores experientes. João Igor. Tomou distância mais uma vez. A falta. Em favor do esporte. Já autorizado. João Igor na perna direita. Ele bate para o gol. Explodiu. Na barreira da equipe do Imperatriz. Chico. Essa jogada com o Adrielso que já serve o Raul Prata. Ele tenta sair da marcação. Último toque na bola. Do Wesley. Lateral para a equipe do esporte. Michel. Pois não, Lilian. O Celso estava falando sobre a saída do Cleberson. Camisa número 3 do esporte. Seria um problema de ordem médica. Realmente foi. Ele pediu para sair. Eu cheguei aqui e conversei com o médico. Ele acabou sentindo a coxa direita. A posterior da coxa direita. Sentiu um peso e acabou pedindo para sair. E aí, não tem muita história, né Celso? É sair e cuidar. É só início de temporada. É, porque músculo não é brincadeira. Você sente... O músculo dá um sinal, né? Aí você sente o desconforto. O atleta de alto rendimento já conhece. Já sabe qual é o limite dele. E é fundamental que você saia. Porque não cura só. Não vai ficar melhor durante o jogo, não. A tendência é que piore. Então é melhor você segurar. Perder os minutos que restam aí da partida. Mas garantir um retorno mais breve. Lateral que pertence à equipe do esporte. Leão da Praça da Bandeira vai vencendo por 1x0. O Cavalo de Aço está lutando. É mais um grande jogo para você na tela do Live FC ao vivo e exclusivo. O Marquinhos tentou o drible. Houve uma falta para cima do atleta do esporte. Arbitragem em cima do lance. Assinalou. É um recurso que a equipe do Imperatriz utiliza de forma recorrente, né? Veja quantas faltas a gente vê a linha defensiva, a primeira linha defensiva do Imperatriz, cometer justamente nessa intermediária. Quando vê uma troca de passe que pode ser um pouco mais perigosa, aí vem aquela falta circunstancial, né? Ian tentou a jogada, foi surpreendido pela marcação. E aí na sequência ele fez a falta para cima do Wesley. Falta que pertence à equipe do Imperatriz. Aí em destaque para você Wesley, camisa 6 do Imperatriz. A falta já foi cobrada. Posse da bola trabalhada com o dos Santos. Abre bem o lançamento na direita com o Hudson. Faz o domínio, vem para cima o Cavalo de Aço. Colocou na frente. Antecipação perfeita do Sander, que está brigando por ali. Com o jogador Lucas Campos. E sofreu a falta o lateral e capitão da equipe rubro-negra. 34 minutos do primeiro tempo para você que está chegando agora. O Sport marcou o gol através do Elton. E vai vencendo por 1 a 0 nessa abertura da terceira rodada da Copa do Nordeste, aqui na Ilha do Retiro, no Recife. Raul Prata com o William Farias. Tenta o giro para cima da marcação do Breno. O Breno deu aquele puxão tradicional e disse, vai para o chão garoto. Aí o William Farias já se levantou. Em destaque o Breno, que cometeu a falta. Sai jogando o Sport no campo defensivo com o Chico. Busca o Sander. Sander mais uma vez com o Chico. William Farias, de primeira para o Chico. Ele coloca na frente. Elton faz bem a parede. Levanta a cabeça, coloca na esquerda para Sander. Sander tenta o passe. Houve um toque no braço do atleta do Imperatriz. Arbitragem marcou. É bola que pertence à equipe do Sport. Sander já cobrou na curta. João Igor trabalha com o Chico. Chico tenta o lançamento por elevação. Elton tem a posse da bola para a equipe do Sport. Recomeça com o Chico. Que já levantou a cabeça. Vai tentar o lançamento. Busca Raul Prata. Solta de primeira. Vem o Sport com Marquinhos. Na perna esquerda. Marquinhos tenta o passe. Chega bem a marcação do Santos. Evitando esse passe. Que buscava o Ian. E na sequência houve a falta. Que pertence à equipe do Cavalo de Aço. Você confere mais uma vez na tela. O momento que o Wesley tentava sair jogando. E o Leandro Bácia chegou empurrando e fazendo a falta. Raul Prata reinicia com o goleiro do Anpoli. 36 minutos do primeiro tempo. O torcedor do Cavalo de Aço quer saber. Celso Shigami. Que de fato está faltando para essa equipe tentar chegar. Com mais perigo ao gol do Luan Poli. Até então pouco exigido. Tentar envolver um pouco mais o sistema defensivo do Sport. E não arriscar as finalizações de longa distância. Ou os cruzamentos. Cruzamento na área. Chega de cabeça do Santos. Afasta. A defensiva do Imperatriz. Sai jogando o Imperatriz. Tenta o passe. William Farias deu o bote. Ela sobra em favor do Sport. Atenção. Lançamento por elevação. Tentativa. Ela sobra. O Marquinhos bate para o gol. Ela passa à direita. Do goleiro Waldson. E a arbitragem. Informando que houve um desvio. E consequentemente é escanteio para a equipe do Sport. 37 minutos do primeiro tempo. O capitão Sander. Já está chegando. Arrumando a bola com carinho. E vai na excepção da cobrança do escanteio. É a Copa do Nordeste. Você acompanha na emoção a abertura da terceira rodada. Asa Branca já está ali no seu posicionamento. O detalhe é que o Leandro Bássia já disse para que veio nessa Copa do Nordeste. Já fez gol de cabeça e está na área. Marquinhos vai ser autorizado. Escanteio. Cobrado. Bola na área. Quem é que chega? Afasta primeiro o Renan Dutra. E salva a equipe do Imperatriz. Troca de passes da equipe. Do Cavalo de Aço. Deixa na direita para o Hudson. Vem na velocidade. É a vez do Cavalo de Aço. Balança. Faz o giro. Procura com quem jogar. Na individualidade o Hudson. Está marcado. Cercado. Ele tenta o drible para cima do João Igor. E ali na sequência. Na cobertura o Sander. Cortou. E a arbitragem está marcando. A falta do Sander. Cartão amarelo. Para o jogador do esporte. É bola parada. É a vez do Cavalo de Aço. Celso. E agora a gente viu um cochilo do sistema defensivo do esporte. João Igor ali na indecisão de cortar a bola. Tem que chegar sem titubear. Num lance desse de linha de fundo. O Hudson viu carregando a bola desde o círculo central. Conseguiu levar a bola até a ponta. Então faltou time. E aí o Sander foi no recurso. Como se fala. Viu a sobra. Viu a chance de jogador do Imperatriz entrar com ela dominada dentro da área. E foi com um excesso de força ali. Chutou pedra. Chutou grama. Chutou bola. Não sei nem se a bola ele pegou. Mas certamente é uma falta. É uma falta perigosa ali na lateral da área do esporte. Michel. Pois não. Lilian Fonseca. Só confirmando o cartão amarelo para o camisa número 12. O capitão do esporte. O Sander. E olha ficou barato viu. Porque ele erra completamente a bola. Deu para perceber aí nas imagens. E ele vai direto. Acerta direto ali a canela do jogador do Imperatriz. Inclusive o jogo permanece paralisado. Tamanha a pancada que recebeu o atleta Hudson. Da equipe do Cavalo de Aço. O tempo passa e você se liga aqui no Live FC. Ao vivo e exclusivo na abertura da Copa do Nordeste. Vamos aproveitar e rever o gol do Elton. Está aí na tela para você. Ele recebe o passo. Sai da marcação e bate na perna esquerda. No canto esquerdo do goleiro. O gol da equipe do esporte até então. O gol da partida. Fez o coraçãozinho. Fez a festa. E abraçou os amigos. E os companheiros de trabalho. Vamos para o jogo. 39 minutos do primeiro tempo. Bola parada. É sempre o perigo. A esperança do torcedor do Cavalo de Aço. É falta perigosa para o Imperatriz. Essa jogada ensaiada. Batida para o gol. Afasta a defensiva do esporte. Ela sobra no meio. Adriano dá um balanzinho. E ela fica fácil. Nas mãos do goleiro. Luan Polly. Coloca em jogo o William Farias. Já municia a jogada com o João Igor. Ele deixa para Adrielson. Sistema defensivo do esporte. Trabalha de pé em pé. William Farias. Adrielson já serve o Chico. Chico. Tem a posse da bola para o esporte. Solta aqui com o João Igor. No meio com o William Farias. Fez o giro para cima da marcação do Adriano. Levantou a cabeça e abriu a jogada na esquerda. Para Ian. Na velocidade. Vem o esporte. Solta aqui para o Sander. Vem Sander. Cruzamento na área. Afasta a defensiva do Imperatriz. Essa bola sobrou. E a arbitragem está impugnando a jogada. Um toque no braço do atleta Ian. Do esporte. Jogo paralisado. E o Paulinho Kobayashi falando um monte. gesticulando o seu sistema defensivo para não cometer esses espaços para a equipe do esporte. Celso. Nesse lance especificamente o Hudson ainda estava sendo atendido. E foi justamente ali que o esporte viu esse espaço no lado direito do sistema defensivo do Imperatriz. Mas por pouco acaba não saindo caro nessa saída de Hudson. A jogada amuliciada com o Bássia. Ele sai da marcação. Vem Bássia. Vem o esporte. Cruzamento na área. Afasta a defensiva do Imperatriz. E essa bola sai para a lateral. Vamos ver essa mudança de posicionamento. O Bássia estava bem aberto na esquerda. Anderson Celso. Você comenta. Inverteu agora com o Ian. Desde os 36, 37 do segundo tempo. Ocorreu aí essa mudança. E a gente está vendo o Ian agora aparecendo para trabalhar a bola ali com marquinhos. Pelo lado esquerdo do esporte. Vamos ver se essa mudança acaba movimentando de forma diferente o sistema ofensivo rubro negro. Olha o esporte chegando. Raul Prata tocou. Afasta a defensiva. Sobrou. Ela está dentro da área. Elton chega na marcação. No par de rebate. Está valendo. Afasta a defensiva do Imperatriz. Vem o esporte. Faz o giro. William Farias. Deixa aqui no meio com o Chico. Chico procura com quem jogar. Serve lateralmente para o Sander. Ele desvencila essa marcação. Dá um tapa na frente. Jogada individual. Abre bem na esquerda com o Atleta Ian. Mais uma vez atrás aqui com o Chico. Troca passes o esporte. Vence por 1 a 0. 42 minutos do primeiro tempo. Terceira rodada. Lamp e os ligue para você na tela do Live FC. Mais uma vez Ian. Trabalha com o João Igor. Solta para o Chico. Chico no meio com o William Farias. Vem o esporte. Sai bem do primeiro. Tem a marcação de perto do Breno. Ele busca a jogada com o Adrielson. Olha o Prata. O William Farias. Sofre a falta do Adriano. Fica caído o atleta do esporte. Falta para a equipe rubro-negra. A falta já cobrada. Marquinhos. Girou. Colocou para o Raul Prata. Vem o esporte chegando. Bem aberto o Bássia. Aí. Aí complica demais a situação para o Bássia. Sem condições. Esse passe do Raul Prata. E a bola saiu para tiro de retorno, Celso. Com a força que ele botou nessa bola. Não era para ter dado a enfiada. Era para ter dado o cruzamento ali. Buscando o Elton. Buscando o Marquinho. Buscando o Ian. A bola foi muito forte. Bássia não foi. Bássia não imaginava que essa jogada fosse nele. Porque de fato. Raul Prata demorou para soltar a bola. Se fosse para ir ali com o Bássia na direita. E aí acabou tendo essa jogada meio tosca que a gente viu. É o detalhe. É um show de emoção. Você acompanhando a Copa do Nordeste. E é claro. Um show nas redes sociais. Vem com a gente. Se unir a grande massa da Copa do Nordeste. Nas redes sociais. Tem um monte de pôsteres legais. As discussões mais acaloradas. Os fãs de todos os times unidos pelo futebol do Nordeste. É só seguir as nossas redes sociais. Arroba Copa do Nordeste. Ali o jogo do seu time começa muito antes. E não termina nunca. Vem viver a Copa do Nordeste. O tempo todo com a gente. As redes sociais bombando demais da Copa do Nordeste. Michel. Pois não Lilian. Falando sobre esse lance aqui do Bássia. Ele não chegou na bola. Mas foi bastante aplaudido pela torcida. Ele que está recuperando aí a forma física. Tem se destacado nos treinos. Com os maiores picos de velocidade. E também distância aí percorridos. Obrigado pelas informações. Lilian Fonseca. Essa bola aqui com o goleiro Valdson. Ele busca o lançamento. João Elson tenta o domínio. Chega primeiro Adrielson. Zagueiro do esporte. Usou uma força excessiva. E houve uma falta que pertence à equipe do Imperatriz. O Adriano já cobrou. Tem pressa. Buscou a jogada aqui. Na direita. Hudson. Tenta o cruzamento dentro da área. Afasta Chico. Ela fica para o domínio do Raul Prata. E sai jogando com o William Farias. 45 do primeiro tempo. 1 a 0 esporte. Gol do Elton. O lateral é para o cavalo de aço que vem para cima. É um grande jogo para você acompanhar. É um show essa Copa do Nordeste. Sai jogando Adrielson. Balãozinho para frente. Renan Dutra. Tenta ali o corte. Mais uma vez o Renan Dutra. 3 a mais, Michel. 3 minutos a mais. Iremos até os 48 minutos nessa etapa inicial. Sander. Busca a jogada com o Ian. É o motozinho da ilha. Ian tenta sair da marcação. Bem demais na marcação. Arbitragem diz que não ouvi nada. Chico. No campo defensivo vem o esporte. Sai jogando o Chico. Abre a jogada na esquerda para o capitão Sander. Faz o braque de bola. O giro de corpo para cima da marcação. Municia no meio. João Igor. Coloca na frente. Faz um 2 com o Elton. Tenta a jogada. Bate e rebate. Vem com o Raul Prata. Saiu da marcação do Joel. O Joelson está por ali. E a bola fica no meio para o William Farias. Chico. Mais uma vez aciona o Sander. De primeira para Chico. O esporte valorizando essa aposta de bola. Os tantos finais deste primeiro tempo. Celso e Chigami. É, agora de fato é trabalhar o resultado para você descer para o intervalo com essa vantagem no placar, né? Que faz a diferença na hora dos planejamentos das duas equipes. Então faz sentido que o esporte agora, nessa reta final, esteja fazendo isso. Mas acho que faltou um pouquinho de intensidade quando já estava em vantagem no placar. Olha o esporte chegando. Municiado. Raul Prata dentro da área. Essa bola ganhou velocidade e saiu para tiro de meta. E é hora para que você possa juntar toda a galera e ganhar 30% de desconto na primeira mensalidade. Está chegando a hora, viu? Torcedor do esporte e também do Imperatriz. Tem cupom especial. 30%. Chama os amigos. Avisa todo mundo. Alô, torcida do Leão. Está aí na tela. O cupom ESPORTE30. Para ganhar 30% de desconto na primeira mensalidade. Espalha nos grupos do WhatsApp da vida. Não deixa passar essa oportunidade. Porque até o final desse jogo é até a meia-noite de hoje. Corre agora mesmo. 30% de desconto. Que presentão para o teu amigo. Está esperando o quê, assinante? Faça festa. Convide o seu amigo. Porque de fato você vai acompanhar todos os jogos do esporte na Copa do Nordeste. E vem o esporte com Marquinhos. Ele abre a jogada na esquerda para Sander. Já faz o domínio. Vem o esporte. Deu voltando. A tentativa. O cruzamento dentro da área. Chega Renan Dutra. Fez o corte na defensiva do Imperatriz. Chico. Posse da bola para a equipe do esporte. Quando trilha o apito. Neste primeiro tempo. Aqui na ilha. Fim do primeiro tempo. É só o segundo tempo de partida. Aqui na ilha do Retiro. Daqui a pouco Lilian Fonseca trazendo. Se de fato teremos ou tivemos alguma mudança. Ou não para... Sem alterações, Michel. Ela não perde tempo em cima do lance. Lilian Fonseca. Vai trilhar o apito. Vai mexer na bola. Autoriza o árbitro. Mexe na bola. Começa o segundo tempo para a esporte Imperatriz na tela do Live FC. A jogada na esquerda buscava a tentativa do Wesley. João Elson faz a parede para cima da marcação. Tenta o passe. A arbitragem marca a falta em cima do atacante do cavalo de aço. Do Santos. Deixa com o Alisson. Campo defensivo trabalha a equipe do Imperatriz. Serve o lançamento na frente. Tentativa de jogada do Lucas Campos. Chega a marcação do esporte. O João Igor colocou a bola para a lateral. Instantes iniciais deste segundo tempo. Você acompanhando todas as emoções da Lampels League. A maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. E é claro, a maior competição regional do país. Inversão demais, hein? Bem demais na jogada. O cruzamento dentro da área. Luan Poli acompanhou a trajetória da bola. E ela saiu para tiro de meta em favor da equipe do esporte. Detalhe aí o Alisson, zagueiro da equipe do Imperatriz. E o Luan Poli dizendo que está tudo calmo, tudo tranquilo com seus companheiros de trabalho. João Igor também em destaque. Aqui você não perde um lance. É o Live FC trazendo todas as partidas da Copa do Nordeste para você assinante. E a gente agradece demais a você, a sua honrosa audiência. Sinta-se em casa, né? Sinta-se em casa porque de fato aqui é para você curtir toda a emoção na tranquilidade. O Marquinhos levantou os braços. Está caído. Está aí na tela para você o Hudson. Sofreu a carga. E o árbitro Diego da Silva Castro está dizendo ao Marquinhos. Tenha calma. Que da próxima você será contemplado com o cartão amarelo. Não é isso, Celso? Foi uma jogada ali típica de ter chegado atrasado, né? A bola ficou um pouquinho esticada para Marquinhos tentar pegar. Acabou que o jogador do Imperatriz chegou antes e teve aquele toque embaixo no pé direito. É claro que é falta, não tem muitas dúvidas em relação a esse lance. Vou só trazer mais uma observação aqui, Michel. De que a inversão de Bárcia com o Ian, que a gente viu ali na reta final do primeiro tempo, ela se manteve depois do intervalo. Então, a gente está vendo o Bárcia caindo pela direita e Ian, mais uma vez, caindo pela esquerda. Quero ver como é que vai ficar a movimentação dos laterais. Tanto em Raul Prata quanto o Sander com essa inversão. A posse da bola aqui pertence à equipe do Imperatriz com o Nonato. Michel. Pois não, Lilian? Pegando o gancho aí do que Celso falou sobre a participação do Ian, a atuação do Ian, ele que no jogo passado contra o Vitória teve um primeiro tempo um pouco apagado, acabou saindo, sendo substituído no segundo tempo. Chegou a ser dúvida para o técnico Guto Ferreira durante essa semana se entraria ou não como titular. Bastante chateado, inclusive, com a atuação dele na partida passada, tentando recuperar nesse jogo agora contra o Imperatriz. Falta já cobrada em favor do esporte. Você confere mais uma vez na tela a falta do Alisson para cima do Marquinhos. A inversão de jogada com Raul Prata. Levanta a cabeça, trabalha mais atrás com Adrielson, que busca com o Luan Poli. Tenta a ligação direta o goleiro do esporte. Bácia faz o giro ali para cima do Renan Dutra, mas deixou aquela tradicional escorada para cima do zagueiro do Imperatriz. Você confere mais uma vez na tela. É falta que pertence a equipe do Imperatriz. Essa bola parada é sempre uma esperança da equipe e dos seus torcedores. Do cavalo de aço que acredita, que bate no peito, que vem para cima. Para você que está no Live FC, os nossos assinantes, obrigado demais pela sua audiência. É para sentir orgulho da Lampios League. William Farias para Elton, de primeira busca a jogada. tenta ali o Bácia, leva a melhor, Renan Dutra. Ao Prata, fica com o lateral que pertence ao esporte. Quatro minutos do segundo tempo. Terceira rodada, Copa do Nordeste ao vivo e exclusivo no Live FC. Tenta o lançamento, antecipa bem Alisson. Bola que pertence à equipe do Imperatriz no pé de ferro. Hudson levou a melhor. Chega por baixo, cortando o Chico. E a bola sai para a lateral em favor do Imperatriz. Execução da cobrança do Hudson. Ele já cobra o lateral, coloca na frente, mata no peito, coloca... No campo de jogo, Lucas Campos. Tentou o domínio, houve um corte. Bácia fez bem a parede. William Farias. A marcação do Breno, ele gira na qualidade. Solta para Sander. Marcação do Imperatriz de perto, acompanhando. Luan Poli. Coloca essa bola na frente, saiu jogando errado. Nonato, posse da bola para o Cavalo de Aço. Abre bem a jogada. Municia aqui o Hudson. Tem a marcação, coloca na frente. Sander, antecipação perfeita do capitão do esporte. Marquinhos. Faz o break de bola. Sai da marcação, ficou caído. Levou vantagem. Jogada trabalhada com o Ian. Sai do primeiro, não sai do segundo. Adriano por baixo, firme, na bola. Arbitragem paralisa o jogo. Porque ficou caído na jogada anterior. O jogador Marquinhos. Camisa 33. Do esporte em destaque para você na tela do Live FC. O Imperatriz estava apertando ali a saída de bola do esporte. Tem feito isso desde o início do segundo tempo. Marquinhos tentou sair aqui pela esquerda. Voltou para o centro. Estava sempre com a porta fechada. Acabou ficando com a marcação muito em cima dele. Quando ele conseguiu tocar a bola, ele teve o toque por baixo. Mas o esporte acabou não aproveitando a sequência do lance. E bola para o Imperatriz. Que já desce com o Renan Dutra. Que tem a posse da bola. Colocou no meio. Tem um drible de corpo ali. O Breno balançou. Mais uma vez com o Renan Dutra. O Imperatriz buscando chegar. Ao gol do goleiro Luan Paule. Seis minutos do segundo tempo. Ilha do Retiro, Recife. Abertura da terceira rodada da Copa do Nordeste. É a Lampels League em ação. Vem o cavalo de aço. Bola na frente. Tento cruzamento o Hudson. Chega a marcação do Sander. E a bola sai para escanteio. Você observa aí. Já está correndo para a área. O Alisson. Zagueiro camisa 3 do Imperatriz. E o do Santos. O capitão também. Para buscar o cabeceio. Escanteio para a equipe do Imperatriz. O Hudson. Camisa 2 na cobrança. E com ele a torcida do cavalo de aço. Autorizado. Colocou essa bola dentro da área. Aqui é que chega. Afasta a defensiva do esporte. A bola persiste em favor do Imperatriz. Wesley colocou mais atrás com o Valdson. Goleiro do Imperatriz. Levanta a cabeça. Tenta a ligação. João Elson. Mata no peito. Coloca no campo. Solta de primeira. Ele tenta jogar na frente. O Prata fez a proteção. E o Luan Poli saiu do gol. Já colocou essa bola mais à frente. Para a Bácia. Que levou a melhor. Que foi esperto. Vem o esporte. Dá um tapa na bola. Bácia colocou. A chegada com o Elton. Tenta o passe. Por último ali. A bola fica em favor. Da equipe do esporte. A batida. Defesaça do Valdisson. Ele agora se redimiu. Saiu jogando errado. Entregou nos pés do Ian. Que clareou. E bateu para o gol. Valdisson fez a defesa na tela para você. O Elton tentou o passe. O bate e rebate. O Valdisson fica com a posse da bola. Ele tenta sair jogando o Ian. Arruma. Clareia. E bate na perna esquerda. E o Valdisson faz a intervenção. Mais uma vez para você conferir. A defesa do Valdisson. Consertando o seu erro. Agora escanteio para o esporte. Na bola parada. Autorizado. Chuveron. Dentro da área. O que é que chega? Afasta de cabeça. Renan Dutra. E vai puxar o contra-ataque. O cavalo de aço. Que vem com toda a sua torcida. Vem no meio. Breque da bola. Lucas Campos. Coloca na esquerda. Para Breno. Breno tem a marcação. Ele tenta bater para o gol. Explodiu na marcação. O Luan Poli se esforçou. Porém não conseguiu evitar. E a bola sai para esse escanteio. Que pertence à equipe do esporte. Jogada ali do Valdisson. Quase entrega. Mas na sequência. Ele disse. Vou me redimir. Fez uma bela defesa no chute do Ian Celso. Tinha sido uma grande bobagem de Valdisson no lance anterior. Que tinha sido a primeira investida do esporte nesse segundo tempo. Sete minutos. Elton tentou um passe rápido ali no meio. Mas Adriano teve uma boa recuperação. Conseguiu interceptar o passe de Elton. Que a bola acabou para Valdisson. Que teve uma péssima escolha. A bola caiu no pé de Ian. Esse escanteio cobrado. Vem o River. Aí o cabeceio. Vai para fora. Mas ouveu o desvio. É mais um escanteio para o Carvalho de Aço. Não está acreditando o Alisson. Está melhor no segundo tempo. Olha que chegada. Você conferindo o cabeceio. Essa bola bateu por último no Chico. Cabeceio do Renan Dutra. Chico colocou para fora ali. Escanteio. Agora da direita para a esquerda. O Hudson já autorizado. Chuveirou a bola na área. Eu escanteio cobrado. Chega Chico de cabeça e afasta momentaneamente o perigo. Bola que fica no meio com Adriano Bispo. Levanta a cabeça. Abra a jogada na direita. Municia com o Hudson. Tenta evitar a saída. Posição empugnada do lateral da equipe do Imperatriz. Nove minutos do segundo tempo. Você informava. O Imperatriz se encontra melhor até então no jogo, Celso? Está melhor estar com as linhas altas. Tentando pressionar a saída de bola do esporte. Aproveitando que o esporte não está conseguindo ter tranquilidade para trocar o passe na saída de bola. É uma característica do time de Guto. É vital o chutão. Mas pelo visto é o recurso que o esporte está buscando agora. Olha esse recuo aí do Alisson para o goleiro Valdson. Todo cuidado é pouco. A torcida do Carvalho de Aço agora ficou nervosa. Mas o goleiro Valdson fez o abraço. Colocou ela em jogo. Renan Dutra. Toca lateralmente. A posse da bola para Alisson. Ele já serve na frente a jogada com o Hudson. Vem o Cavalo de Aço querendo o gol de empate. Chega a marcação do Ian. Falta nele. Falta que pertence à equipe do Imperatriz. Está caído o Hudson. Está aí a torcida do Imperatriz. A torcida do Cavalo de Aço presente aqui na ilha. Você confere mais uma vez a falta do Ian para cima do Hudson. E essa bola vai chuveirar na área da meta do goleiro Luan Polly. Ele mesmo vai na cobrança Hudson. Está na hora de mexer já o esporte, né? Daqui a pouco o Celso Ishigami fala um pouco mais. Posicionamento ali sendo ajustado. O Guto Ferreira já está conversando. Com mais um jogador da equipe rubro-negra. A Lilian Fonseca está ali, atenta. Daqui a pouco ela passa todas as informações. É falta para a equipe do Imperatriz. É bola parada. Atenção. Dois homens na formação da Moralha Humana do esporte. A jogada ensaiada. Vem o Imperatriz. A deixadinha. Curta. Chega bem na marcação. Leandro Bárcia mais uma vez ajudando o sistema defensivo. Rubro-negro. No meio com o Breno. Vem o Imperatriz. Solta essa bola na esquerda. Vem adiantando a jogada. O Imperatriz tentando. Com o Lucas Campos. Faz a jogada do Imperatriz. A chegada com o Breno dentro da área. Tenta o cruzamento. Luan Pauli faz o abraço. Não deu troco. É bola que pertence à equipe do esporte. Michel. Pois não, Lilian. É mudança aí no esporte. Eu estou vendo daqui que vai entrar o Evandro. O atacante Evandro. Camisa número 79. Só vou esperar a placa subir para confirmar quem vai sair. Está combinado o Lilian Fonseca. Aqui vem o Imperatriz. Mais atrás com o Renan Dutra. Ele serve a jogada com o Alisson. Alisson para. Pensa. Coloca no meio com o Renan Dutra. Buscando trocar passes. Metendo em três dedos. Dentro do lançamento. Essa bola subiu demais e saiu para a lateral. Que pertence à equipe do esporte. Lilian Fonseca. Michel. Confirmando agora. Saiu camisa número 20. O Ian. Jogador do esporte. Entra o camisa número 79. O atacante Evandro. Celso Ishigami comenta a mudança na equipe do esporte. Desde os 35, 36 minutos do primeiro tempo. Houve uma inversão ali. Entre Ian e Bárcia. Ian passou a jogar caindo pela esquerda. E Bárcia pela direita. E eles voltaram do intervalo da mesma forma. E coincidentemente também é o período em que o esporte esteve pior na partida. Acredito que essa entrada de Evandro seja justamente para tentar mudar um pouco desse cenário. Aí vale ressaltar. Ele já entrou caindo aqui pela esquerda. Exatamente onde Ian estava jogando. Então o esporte se mantém da mesma forma. Como terminou o primeiro tempo e como voltou do intervalo. Posso se dar bola para a equipe do esporte? O Evandro já tocou pela primeira vez nela na partida. Tenta o lançamento. Sai do gol, Valdson. Faz o abraço. A torcida gostou da tentativa do lançamento do João Igor. Essa bola aqui com o Alisson. Coloca na frente. Antecipa na jogada o Sander. Para cima do Lucas Campos. Bola que pertence ao esporte. Mata no peito. Coloca no campo. O Marquinhos colocou. Mais uma vez com o Evandro. Vem o esporte chegando. Dois na marcação. Faz o giro. Coloca mais atrás com o Marquinhos. Marquinhos. Break da bola. Giro do corpo. Coloca na esquerda para a Sander. Ele tem as vencilhas na marcação. Chama para dançar. Saiu na qualidade impressionante do Lucas Campos. Tenta o cruzamento. Aí a marcação do Dudu Santos. Sai jogando com tranquilidade. A equipe do Imperatriz. Marcação alta do esporte. Que surtiu o efeito. Posse da bola mais uma vez para a equipe rubro-negra. João Igor deixou para o William Farias. Gira para cima na marcação. João Igor. Coloca para o Evandro. Vem o esporte. Saiu do primeiro. Dentro da área. Cruzamento. A defesa do Valdisson. E a torcida ficou pedindo um toque no braço do atleta do Imperatriz. Arbitragem mandou seguir. Celso Ishigami. Você no lance. Antes de a gente ver a repetição do lance. Vou dizer que acho que houve sim em mão. Um toque na mão de Renan Dutra depois. Mas foi muito em cima do rebote do goleiro Valdisson. Então gostaria de ver a repetição antes de ter uma conclusão. Mas que houve um toque de mão. Acho que houve. E daqui a pouco você confere mais uma vez. Está aí na tela. Para o nosso assinante. O Valdisson faz a defesa. E ela toca no braço do Renan Dutra. Camisa 4 do Imperatriz. E Celso? A impressão foi essa mesmo que eu tive. Teve o rebote de Valdisson. No chute cruzado de Evandro. E fiquei com a impressão realmente que a bola tinha batido. Como bateu na mão de Renan Dutra. O cavalo de aço mudou. Lilian Fonseca em forma. Mudou sim. Saiu camisa número 7. O Lucas Campos, o atacante. Entrou camisa 17. O Cezinha também é atacante. Celso Ishigami. Lucas Campos deu lugar a Celsinho. Cezinha. O Cezinha melhor dizendo. Atleta do Imperatriz. Também é uma tentativa de Kobayashi. De dar um pouco mais de fôlego ali para o setor. Você vinha pontuando também. O Imperatriz estava enfrentando dificuldade para criar jogadas. E vai tentar dar um pouco mais de sangue novo ali com o Cezinha. Vamos ver agora como é que as peças vão ficar distribuídas. Vamos ver aí. Por outro ângulo para você acompanhar. Foi na barriga o toque ou é impressão minha? Vamos ver. Rapaz, por outro ângulo desperta uma dúvida. Mas eu concordo que houve de fato um toque no braço do atleta do Imperatriz. A falta cobrada dentro da área. Chega, Joelson. Faz o corte. Ajudando o sistema defensivo do Imperatriz. Na sequência, houve uma falta do Marquinhos para cima do atleta do Imperatriz. 16 jogados. Segundo tempo, 1 a 0 esporte. Gol do Elton ainda na primeira etapa. Na abertura da terceira rodada da Copa do Nordeste. A maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. E é claro, a maior competição regional do país. Houve mais uma falta da equipe do esporte. Deixa eu passar aqui uma informação para você. Você que já sabe que o Live FC tem todos os jogos do seu time. Você sabe disso, né? Vou começar falando com o pessoal do esporte mais uma vez. O mandante do jogo de hoje. Essa é especial para você, torcedor do Leão. Sábado, dia 15, tem o clássico dos clássicos contra o Náutico. Então a gente preparou uma ação especial. Você manda um zap para o seu amigo. E dá de presente para ele um desconto de 30% na primeira mensalidade do Live FC. É isso mesmo. Você dá um print na tela agora. E envia o cupom de desconto nos seus grupos de amigos. E ainda ajuda, é claro, a colocar o esporte no topo do ranking. O cupom de desconto é esse. Esporte 30. 30% na primeira mensalidade para você assinar o Live FC. Está esperando o quê? Já mandou o link aí? LiveFC.com.br? Manda nos grupos do WhatsApp da vida. E vamos viver as emoções da Copa do Nordeste. Só que até hoje. É até meia-noite. Corre! Não perde tempo. E assina o Live FC. Garanta todos os jogos do esporte e a todos os jogos da Copa do Nordeste. A chegada do Imperatriz. Lindo passe. Colocou na frente. Balançou. Bate para o gol. Sander fez o corte. A chegada do Cezinha. Cartão de visitas do atleta do Imperatriz, Celso. Depois de um erro ali primário do esporte, se eu não me engano, foi Marquinhos que tentou repor ali o lateral num toque mais curto e acabou proporcionando um erro de passe a esse contra-ataque. Essa bola dentro da área. Cruzamento. Cabeçada na trave. Cabeçada na trave. Por muito pouco não entrou. O Renan Dutra está pensando até agora. Por que ela não entrou? Ele está ali batendo na cabeça. Não está acreditando. A maior e melhor oportunidade do Imperatriz na partida. Para levantar a torcida do cavalo de aço. Você confere mais uma vez. A bola alçada. Estava esperto o Renan Dutra. Subiu livre no segundo andar. Ela toca na trave superior. E por todos os ângulos, todos os detalhes, você confere que de fato essa bola não entrou. Está aí o show de imagens do Live FC. O Luan Poli contou com a sorte porque por muito pouco o Imperatriz não empatou. Segura. Porque vem o esporte. Marquinhos. Se escorregou. Levantou. Saiu da marcação. O Adriano fez o corte parcial. Cruzamento dentro da área. Alisson afasta. Adriano sobra. Vem o esporte para Elton na meia lua. Bate para o gol. A direita do goleiro. Valdson. Houve um desvio. Escanteio para o esporte. Celso Ishigami. Quase, quase o Imperatriz empate. Quase, quase. O empatava o jogo Imperatriz. E quase, quase o esporte marcava o segundo. O jogo ficou bem mais aberto a partir dos 10, 15 minutos desse segundo tempo, né? Com as mudanças que a gente viu. Mas, em relação ao lance específico do Imperatriz, como eu falei, nasceu de um erro bobo no ataque do esporte. Proporcionou aquele contra-ataque. Proporcionou a cobrança de escanteio. E Renan Dutra subiu absolutamente livre de marcação. No contra-ataque, mais uma boa chance do esporte. O cruzamento cobrado no escanteio. A bola vai passando. Essa bola que pertence à equipe do esporte. Adrielson tenta o cruzamento na área. Afasta de cabeça, Alisson. Essa bola ainda sobra. É um perigo dentro da área. Afasta a defensiva do cavalo de aço. O jogo está ficando legal. A emoção está tomando conta. É Copa do Nordeste. Segura porque vem o esporte. Colocou a bola na frente. Joelson buscava o Cezinha. Posição empugnada. O Adrielson agora, passadas largas, está falando um monte com o árbitro Diego da Silva Castro. Está perguntando por que ele não marcou a falta. É isso, Celso Xigami? E para mim, me pareceu uma falta relativamente clara. Sander vai com a cabeça na bola. E houve um pé alto ali do atacante do Imperatriz, de Cezinha. A sorte do esporte é que depois o complemento da jogada do Imperatriz foi muito ruim. Porque Cezinha ainda estava em posição de impedimento. Ele não tinha nem chegado a marcação. E ele já estava recebendo a bola de novo. E aí, em posição de impedimento. Esse é o detalhe. O jogo paralisado. O pessoal do esporte está conversando com o árbitro. O Renan Dutra também está próximo ao Diego da Silva Castro. 21 minutos. Como você bem frisava, Celso, está gostando desse segundo tempo? Bem mais movimentado que o primeiro tempo. Então, com certeza, é bem melhor ver um jogo assim movimentado, né? A gente vai ver mais uma mudança aí da equipe do Imperatriz. Daqui a pouco o Lilian vai confirmar para a gente qual é essa mudança aí. Mas espero que o jogo siga aberto assim, siga movimentado. Porque com o time da casa em vantagem no placar, a tendência é que a gente veja, de fato, um jogo um pouco mais espaço, né? Vamos ver quem vai aproveitar melhor esse cenário de jogo. Mais uma mudança no cavalo de aço. Lilian Fonseca com as informações. Vamos lá, Michel e Celso. Mudança aí na zaga. Sai o camisa número 3, o Alisson. Entra o camisa número 13, o Tomás. Faz uma substituição. Agora o Alisson saiu. Tomás entrou. Mudança na zaga do cavalo de aço, Celso. Tomás já vinha sendo utilizado em algumas partidas. Chegou a ser titular no Campeonato do Maranhão. E agora volta a ter chance. Acredito que tenha sido por alguma questão de ordem física de Alisson. Porque é uma mudança daquela mais de 6 por meia dúzia. Não é muito normal você ver isso no time que está precisando de resultado, né? Posse da bola para a equipe do esporte com o Chico. Levanta a cabeça. Busca o lançamento com o Marquinhos. Tenta ali fazer o domínio. A bola escapa. Goleirão, o Valdson sai do gol. E faz o abraço. Em favor da equipe do Imperatriz. 22 minutos do segundo tempo. Ilha do Retiro, Recife. Abertura da terceira rodada da Copa do Nordeste. A Lampions League. Que está com a asa branca. Rolando solta aqui na ilha. Michel. Pois não, Lilian. O Sander já está de volta ali ao gramado. Recebeu o atendimento. Saiu com a mão na cabeça. Mas já está de volta ao jogo. Obrigado pelas informações. Lilian Fonseca. Do Santos. O capitão tenta o lançamento à frente. Chega Raul Prata. Faz o corte de cabeça. Posse da bola que pertence à equipe do esporte. Recupera a posse da bola. Vem o Imperatriz. Joelson. Na experiência. Joelson. Garoto que iniciou a sua trajetória no futebol no Porto de Caruaru. A chegada de bola. Nonato já colocou na frente. Vem o Imperatriz querendo o gol de empate. Trabalha de pé em pé com Cezinha. Cezinha tem a marcação do Leandro Bácia. Ele balança para cima da marcação. Mais uma vez aqui com o Nonato. Adriano. Trabalha no meio com o do Santos. De primeira ele busca o Adriano. Que solta aqui na esquerda com o Renan Dutra. Vem o Imperatriz de pé em pé. A chegada. O cruzamento dentro da área. Chega bem de cabeça Adrielson. E afasta o perigo momentaneamente. Mais uma vez vem a equipe do Imperatriz. 23 minutos. Quase 24. Bola alçada dentro da área. Sander de cabeça. Evita. Essa bola que buscava o Joelson. Evandro. Em favor do esporte. Ele coloca o lançamento na frente. municia o Marquinhos. Vem Marquinhos. Balança. Faz o break. O giro de corpo para cima da marcação. Marquinhos para cima do Tomás. Para cá. Para lá. Linda finta. Cruzamento. Aí ele bateu forte demais na bola. Esse cruzamento não pegou como queria. Mas o esporte persiste. Balançando. É a vez da equipe do Imperatriz que sai jogando com o jogador. Breno. Breno coloca no meio para Joelson. Chega a marcação do Chico. Falta para cima do Joelson. Vinte e quatro minutos. Linda jogada do Marquinhos. Só faltou caprichar no passe, Celso. É. Tem uma hora que falta oxigênio ali nas pernas. E o cruzamento não saiu como ele queria. Muito forte ali de esquerda. Passou por todo mundo. E esse jogo está legal. Está lá e cá. Vale mais três pontos. Na Lampel's League. É a vez do Imperatriz que vem para cima. Hudson. A marcação do Sander. Hudson balança. Para. Pensa. Olha. Procura com quem jogar. Faz a jogada. Faz um dois. Dentro da área. Perfeito Sander. Por baixo fez o corte. Hudson tentou tabelar com o Nonato. E a bola saiu para esse canteio que pertence à equipe do Imperatriz. Vinte e cinco minutos jogados do segundo tempo. Camisa dez. Breno na execução da cobrança. O Renan Dutra mais uma vez está na área. Ele já colocou uma na trave. Breno autorizado. Colocou dentro da área. E o Lilian Farias fez o corte de cabeça. Lateral que favorece a equipe do Imperatriz. Daqui a pouco. Vai pintar mais uma mudança na equipe rubro-negra. Michel. Pois não Lilian. Eu já ouvi daqui os gritos do Guto Ferreira. Ele já está ao lado ali do volante Jean Patrick. Já chamou. Jean que foi titular no jogo passado. Começou como titular. Ele já deu um grito aqui. É mudança certa. Obrigado Lilian Fonseca com as informações. Posse da bola para a equipe do Imperatriz. Tomás. Coloca no meio Nonato. Mais atrás com o Renan Dutra. Nonato. Faz a jogada. Giro de corpo. Serve com o Renan Dutra. Troca passes a equipe do Imperatriz. O jogo é bom. 26 minutos do segundo tempo. Vem comigo na emoção da Copa do Nordeste. A Lampions League pegando fogo. Nosso muito obrigado pela audiência. Você assinante do Live FC acompanhando esse jogo com exclusividade. Exclusividade do Santos. Deixa no meio com o Adriano que serve o passe mais à frente. Faz o domínio. Balança para cima da marcação. Cezinha na movimentação. Adriano. No meio com o Nonato. O Imperatriz encontrando os espaços. Tendo mais a posse da bola. Colocou na esquerda. Faz a jogada com Cezinha. Cezinha. Trouxe para a perna direita. Clareou. Acaba a batida. Para o gol. Chute para o gol. Chute para fora. Em mais uma chegada. Da equipe do Imperatriz. O chute do Nonato. Você confere mais uma vez. Ele bate para o gol. Ela acaba subindo. E sai para tiro. De meta que pertence. A equipe do esporte. O Nonato fica se lamentando. Porque não pegou melhor na bola. Lilian Fonseca confirmando a mudança na equipe. Rubro Negra. Bastante aplaudido. Saiu aqui de campo pelo esporte. O camisa número 33. O Marquinhos. E entrou aí o Jean Patrick. O volante de camisa número 13. Pelo esporte. Celso e Chigami analisa. Está trocando aí um jogador de característica mais ofensiva. Que é o Evandro. Porém mais. Perdão. Marquinhos. Porém mais desgastado. Por outro que tem características mais defensivas. E está com sangue novo. A gente está vendo a partida já encaminhando para a segunda metade. Do segundo tempo. Então a gente vê. É com alguma naturalidade. Até por conhecer o estilo de Guto. Essa alteração. Só não significa que o torcedor vai ficar feliz. Jean Patrick. Municiado pela primeira vez na partida. Ele balança para cima da marcação. Cai. Chega ali a marcação. Arbitragem. Apontando. Bola que pertence à equipe do esporte. Marcou falta na jogada. Marcou falta. Marcou falta. Marcou falta. Dos Santos. Capitão da equipe do Imperatriz. Em cima de Jean Patrick. Estava tentando manter a bola e arrumar alguém com quem trabalhar ali naquela ponte esquerda. E realmente ele acabou ficando isolado. Protegeu. Sofreu a falta. Uma falta lateral. Que pode levar a algum perigo sim. A meta do Imperatriz. Até porque essa bola parada é sempre um perigo. Michel, só atualizando aí cartão amarelo para o goleiro Luan Poli. Aquela famosa cera. Obrigado Lilian. Aqui é falta que pertence à equipe do esporte. Por ali próxima bola. O Evandro. Ele vai na execução. Na perna esquerda. Colocou dentro da área. Ela passa por todo mundo. E vai saindo. Na esquerda. Mas evitou o Wesley. Ele quis o jogo. Colocou na frente. Houve falta. Pertencente à equipe do Imperatriz. E olha só. O Live FC vai dar um cupom de desconto para o torcedor do Imperatriz também. Você que tosse pelo cavalo de aço. Que está ansioso pelo jogo da próxima rodada contra o Fortaleza. Que é o atual campeão do Nordeste. Você pode ajudar os seus amigos. Hoje tem cupom de desconto especial na tela para você. E só vale até a meia noite. Não perde tempo. Convide os seus amigos. Chama todo mundo lá no WhatsApp. O cupom é Imperatriz 30. Dá um print agora mesmo na tela. Avisa todo mundo. Porque só tem jogão na Copa do Nordeste. É 30% de desconto na primeira mensalidade do Live FC. E espalha para os amigos. O cupom é Imperatriz 30. É só tirar um print e espalhar no WhatsApp. E acesse, é claro, livefc.com.br. E garanta todos os jogos do cavalo de aço na Copa do Nordeste. E é claro, a todos os jogos desta super competição que você não vai ficar de fora. Porque aqui a emoção é diferente. A pegada é com muito, muita energia. É a maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. E consequentemente, a maior competição do futebol regional do nosso país. Michel. O goleirão, Valdson, está caído. Líria Fosseca com as informações. Enquanto o jogo está parado, atualizando aqui a informação sobre o zagueiro Cleberson. Até tranquilizando a torcida do esporte. A gente recebeu uma nota oficial aqui da assessoria. Diz que ele deixou o campo por questões de precaução mesmo. Sentiu um desconforto na posterior da coxa direita. Mas não será preciso passar por exames de imagem. E a torcida do esporte agradece, né, Celso Ishigami? Pois é, como a gente tinha pontuado, né, quando ele saiu. Desconforto muscular é desconforto muscular. Tem que encostar aí, ir para o pit stop, ir para o boxe e esperar outra pessoa fazer o seu serviço. Porque o músculo não se brinca, não. Ele não melhora, não cura só dentro da própria partida, não. Posse da bola para o Imperatriz. Coloca para o Adriano. Deixa na curta. Nonato. Tenta a jogada. Melhor para o esporte que recupera. Dentro do passe à frente, vem o esporte. Bárcia levantou a cabeça. Cruzamento. Ela explodiu para cima do Renan Dutra. E saiu para escanteio em favor do esporte. 31 minutos do segundo tempo. Sinta a emoção da Copa do Nordeste. A cada jogo uma decisão. Os três pontos que interessam a todo mundo nessa Lampel's League. A Asa Branca vai ficar ali no seu local para execução da cobrança do escanteio do Raul Prata. Escanteio para o esporte. Bola parada. Autorizado o Raul Prata. Colocou a bola dentro da área. O que é que chega? No cabeceio. Arbitragem. Já marcando uma falta em cima do atleta da equipe do Imperatriz. O Chico estava no lance. E houve uma falta de arbitragem em cima do lance. Marcou a falta. Você confere mais uma vez aí no replay. A falta marcada. Falta do Santos. Sofreu a carga o capitão do Imperatriz. E a falta já foi cobrada. Tomás. Deixa na curta com o dos Santos. Ele busca a jogada com o Renan Dutra. O Imperatriz corre contra o tempo. Busca o melhor resultado aqui na Ilha do Retiro. Do Santos. Tomás trabalha essa posse. Na curta com o Hudson. Chega a marcação. Coloca na frente. Ele cai. Arbitragem disse que está valendo tudo. Tenta na proteção. A falta marcada em favor do Imperatriz. Nonato já. Deixa essa bola para o Hudson cobrar. Tomás. Mais atrás com o dos Santos. Esporte todo recuado nesse exato instante. Marcando aqui na linha divisória. Até porque atraindo. O Celso daqui a pouco pode comentar um pouco. Essa postura do esporte. Aos 32 do segundo tempo. Celso. Aí também é mais uma questão de posicionamento do próprio Imperatriz. Deu uma subida nas linhas agora que está com a posse de bola. Mas não dá para dizer que o esporte está jogando de forma recuada. Ou que está jogando na retranca não. Foi mais uma coisa circunstancial ali de dentro da partida. Continuo vendo o jogo muito equilibrado entre as duas intermediárias. E com algum espaço. Tanto na defensiva rubro-negra quanto do cavalo de aço. Celso e Gigami analisando. Essa grande partida pela Copa do Nordeste entre Esporte Imperatriz. Pela terceira rodada da Lampions League. Aqui a bola pertencente à equipe do Esporte. Na cobrança do lateral, Raul Prata. 33 do segundo tempo. O tempo passa. Você se liga. Nosso muito obrigado pela audiência. Você assinante do Live FC. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Aqui é Copa do Nordeste. Tem muito mais emoção. Bata no peito. Sinta orgulho. É a Lampions League para você. Vem Chico aqui no meio. Ele tenta o lançamento por elevação. Lançamento sensacional. A chegada. Batida. Explode na marcação do Tomás. E sai para escanteio. Que lindo lançamento do Chico, hein? Ficou sentindo ali o Tomás. A pancada que recebeu a altura da barriga. Você confere mais uma vez no replay o lançamento. Buscando o Bássia que fez o domínio. Houve a batida para o gol. E o desvio. Esse canteio para o Esporte. Bola parada. Evandro já cobrou. Bola alçada no segundo palco. Quem é que chega? Triscou de cabeça. Essa bola está viva por ali. Uma briga tremenda. Batida! Gol! Vai, Esporte! Vai, Jean Patrick! Para a festa da torcida rubro-negra. Aqui na Ilha do Retiro. Essa bola ficou viva dentro da área do Imperatriz. Está aí você acompanhando. Bate e rebate. Ela sobra. Jean Patrick, perna direita para o fundo do gol. Ampliando a vantagem. Agora. Agora Esporte tem dois. Imperatriz não tem nada. O que é que só você viu, Celso Ishigami? Na cobrança, Adrielson, que é conhecido pela qualidade na jogada aérea, ele conseguiu disputar em cima, conseguiu disputar embaixo, segurou a bola. Não sei se ele teve a consciência para tocar a bola para trás ou se foi uma coisa circunstancial ali da briga pela posse. Eu sei que a bola sobrou livre, livre para Jean Patrick. E aí vejam só. Jogador que entrou, que vinha sendo contestado, que houve... A gente ouviu alguns apupos por conta da torcida do Esporte, quanto da escolha por ele, por conta do perfil um pouco mais defensivo. E está aí o jogador que teve a felicidade de fazer o segundo gol do Esporte. Um gol que encaminha essa segunda vitória do Esporte, por enquanto, nessa Copa do Nordeste. É verdade, 36 minutos do segundo tempo, é falta para o Cavalo de Aço, que é guerreiro, que vem para cima, tentando buscar o seu primeiro gol na partida. Autorizado o Breno para a próxima bola. Atenção, falta para a equipe do Imperatriz, 36 do segundo tempo. Bola alçada dentro da área, que sobe o tapa, defesaça do Luan Poli! Que bela defesa do Luan Poli! Atenção, é falta que favorece ao Imperatriz! Falta ríspida do Sander, que já tem cartão. E, consequentemente, recebe o segundo. E está expulso, camisa 12 da equipe do Esporte, o capitão rubro-negro, Celso Ishigami. O Esporte com um a menos. Pois é, foi só eu falar que a vitória do Esporte tinha ficado encaminhada com esse segundo gol, o gol de Jean Patrick, que o Imperatriz criou mais uma boa chance, obrigando o Luan Poli a fazer uma grande defesa. A bola sobrou para o Imperatriz, e aí, na tentativa de Sander de recuperar a bola, ele vai completamente atabolhado. Ele reclamou de uma falta no primeiro lance, que não vi. Acho que foi uma disputa normal pela bola, corpo a cor. E depois, Sander chega muito atrasado, chega só nas pernas do adversário. Já tinha amarelo, segundo amarelo mais do que justo, bem aplicado. O Esporte com um a menos, e aí, essa reta final já ganha um pouco mais de área de dramaticidade. E para o torcedor do Cavalo de Aço acreditar, vim firme, bola parada para a equipe do Imperatriz. E para o Camisa 10, Breno, autorizado dois homens na muralha humana. É falta perigosa para o Imperatriz. Essa bola colocada dentro da área, no bate-rebate, ela está viva. Afasta o perigo defensivo do Esporte. Na velocidade, Evandro! Aí o Breno! Cometeu a falta para cima do Evandro e subiu o cartão. Inclusive subiu o cartão por reclamação para o Bárcia. E na sequência, o cartão para o Camisa 10, Breno, pela falta que ele fez para cima do Evandro. Celso e Shigami! O jogo deu aquela emoção! A gente entende a reação do torcedor do Esporte, né? Mas inflamado, porque o jogador, porque o Sander tinha acabado de ser expulso. Mas não acho que foi uma jogada para vermelho, não. Acho que foi uma jogada para amarelo. Um amarelo bem aplicado. O primeiro amarelo de Breno. Então acho que a arbitragem acertou também nesse lance, apesar de ser um contra-ataque vertical do Esporte, né? Sendo puxado ali por Evandro. Mas ainda assim, uma falta que aconteceu antes do círculo central. De fato, é uma jogada, um carrinho que vem um pouco de trás, um pouco de lado. Vai da interpretação. E inclusive, como você pontuou, Bárcia acaba tomando amarelo também por reclamação nesse mesmo lance. Michel! Pois não, Lírian! E o Guto Ferreira acompanhou tudo isso aqui com a cara de poucos amigos na lateral do gramado. O Sander que chegou a voltar realmente quando tomou o cartão vermelho, falou com bandeirinha, tentou questionar aqui, acompanhou todo o lance do fundo do gol, tentando incentivar os colegas e reclamando bastante por causa da expulsão. Agora, a cara do Guto é realmente de poucos amigos. O Sander que pela segunda vez na temporada foi expulso. Primeiro no clássico contra o Náutico, pelo Pernambucano, e agora aqui na Ilha do Retiro, na Copa do Nordeste, Celso. Exato. E acaba deixando o Sport numa situação delicada, porque o jogador do Imperatriz, no lance do segundo amarelo principalmente, ele estava de costas para o gol, né? Ele estava indo em direção à lateral. A falta já cobrada em favor do Sport, coloca na frente. A lembrar agora, ressaltar que com a expulsão do Sander, o Elton é o capitão do Sport para o complemento dessa partida. Chega Chico, afasta. Deixa só eu me corrigir. Na segunda falta não, o jogador do Imperatriz realmente estava indo em direção à área. Tá certo então, Celso Ishigami. Quase 40 do segundo tempo, sinta emoção, Copa do Nordeste, abertura da terceira rodada. Aqui o Sport vai vencendo por 2 a 0 o Imperatriz, mas o Sport tem um homem a menos. O Sander foi agora pouco expulso e o Imperatriz vem para cima, porque o cavalo de aço acredita, tem força. Vai na garra, na emoção da sua torcida. Com a luta dos seus atletas dentro das quatro linhas. O cruzamento dentro da área, que é que chega? Primeiro de cabeça, fazendo o corte providencial, Adrielson. Escanteio para a equipe do Imperatriz. Vem essa bola na área. Tá chegando por ali o sistema defensivo do Imperatriz para tentar o cabeceio. Renan Dutra já colocou a bola na trave. Por ali também o zagueiro Tomás. O escanteio vai ser cobrado. Autorizada, é bola parada para o Imperatriz. Bola chuveirou no segundo andar. Aí ela fez aquela curva tradicional por fora. E a bola pertence à equipe do Sport. 40, quase 41 do segundo tempo. Celso Ishigami. O Paulinho Kobayashi, de fato, precisa fazer alguma coisa. Colocar seu time para cima. Para tentar buscar pelo menos um ponto. É isso aqui na ilha? Não tem mais alterações a fazer, né? Já fez as três alterações. Trocou Cariri por Nonato. Lucas Campos por Cezinha. E Alisson por Tomás. Aquela alteração que a gente imagina até agora que tenha sido de ordem física. Não por acaso agora. O Paulinho Kobayashi vai ter que resolver com o que tem em campo. Reposicionando suas peças dentro das quatro linhas. Força da bola que pertence ao Imperatriz. Sai jogando. Serve com Wesley. Wesley sofreu a falta do Bárcia. Falta que pertence à equipe do Imperatriz. 41 minutos do segundo tempo. É a Copa do Nordeste. A maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro. É a maior competição regional do país. Bata no peito. Sinta orgulho. É a Lampions League para você. Tudo aqui no Live FC. Sai jogando a equipe do Imperatriz no meio com o Adriano. Ele busca o passe com o do Santos. Já abre a jogada com o Hudson. Hudson mais uma vez com o do Santos. Capitão da equipe do Imperatriz. Solta no meio. Nonato. Faz o domínio. Levanta a cabeça. Coloca na frente para a Joelson. Dribble sensacional para cima de dois marcadores do esporte. Ele tenta o lançamento dentro da área. Escorou. Cabe a batida. Cezinha. Clareou. Fez o bivão. Bateu. Gol. Vai Imperatriz. Vai Cezinha. Pela construção da jogada. Um golaço do Carvalho de Aço. Está aí na tela para você. João Elson colocou. Do Santos escorou. Troca de passes. Tabelou. Não está mais comigo. Põe lá no gol. Cezinha. Acontece aqui na ilha. Coloca fogo na partida. Agora Esporte 2. Imperatriz 1. O que é que só você viu Celso Ishigami? O lance do gol nasce ali daquela ótima jogada de Joelson. Que se livra de dois marcadores do esporte. Inclusive o William Farias na intermediária. E consegue um ótimo lançamento para dentro da área rubro-negra. E aí vale tanto a boa escorada de Breno. Quanto o recurso de Cezinha. Que recebe na direita. Dá aquela puxada. E bate com tranquilidade do lado esquerdo. Com firmeza. E agora com um a mais. E somente um gol separando as duas equipes. O jogo realmente pega fogo aqui na ilha do retiro. 43 do segundo tempo. Do Santos colocou a bola dentro da área. Luan Poli saiu do gol. Essa bola sobrou. Vem o Carvalho de Aço. Bateu. É gol! Gol! Vai Imperatriz! Vai Cezinha! Ele não perdoou. A saída errada do Luan Poli. Essa bola sobrou para o Cezinha. Está aí na tela para você. Cezinha, perna direita. Para o fundo do gol. Empata o jogo. O Imperatriz aqui na ilha. Agora Esporte tem dois. Imperatriz tem dois. O que é que só você viu, Celso Ishigami? Eu acho que não foi só eu que vi, não. Todo mundo viu a atrapalhada do Luan Poli. Do sistema defensivo do Esporte como um todo nessa bola. Uma bola rifada para dentro da área. Raul Prata tenta cortar ela de nuca. Luan Poli sai completamente vendido. A bola cai no pé de Cezinha. Que mais uma vez teve tranquilidade e qualidade. Para empatar o jogo. E veja como é o futebol. O Esporte basicamente encaminhado a vitória. Com o segundo gol. Acabou colocando tudo a perder. Em decisões equivocadas de jogadores. Inclusive de peças individuais. E tem jogo quase 45 minutos. Prepare o seu coração. Vem mais emoção por aí. É a Lampens League tomando conta. Mexendo com o seu coração. Mexendo com a sua emoção. Jean Patrick. Ele solta no meio para o William Farias. 2x2. O Esporte chegou a fazer 2x0. O Imperatriz empatou nesse segundo tempo. E tem jogo. Arbitragem está marcando bola que pertence à equipe do Esporte. Houve um toque no braço. O jogador do Imperatriz. Lílian Fonseca. Quatro a mais. Tem jogo, meus amigos. Temos um jogo. Vamos até os 49 minutos. Que jogo é esse, meus amigos? Não tem jogo fácil. É a Copa dos Clássicos. É a Copa do Nordeste. É emoção tomando conta. A você, assinante do Live FC. Não perde tempo. Tem cupom para você, torcedor do Esporte. Tem cupom também de desconto para você, torcedor do Imperatriz. Prepare o seu coração. Venha comigo. Sinta emoção. Quase 46 minutos do segundo tempo. Lateral para a equipe do Esporte que tem um homem a menos. Vencia por 2x0. Sofreu dois gols rapidamente. Está 2x2. Elton colocou dentro da área. Chega Tomás. Pé de ferro. Ele leva a melhor sobre o Bássia. Sai jogando Tomás. Coloca na frente. João Elson. Tenta aplicar um banho para cima do Adrielson. Que leva vantagem. O zagueiro da equipe do Esporte. William Farias. Mais atrás com Chico. Chico levanta a cabeça. Tem a marcação próximo a ele do Breno. Colocou. Fez ali a jogada. O Jean Patrick tenta evitar a saída. Não conseguiu. A bola sai para a lateral. Que favorece a equipe do Imperatriz. Que é a altura desse jogo. Paulinho Cabayashi está feliz com este resultado. Mas o jogo está totalmente em aberto ainda, né, Celso? Rapaz, eu não sei se Paulinho Cabayashi está feliz com esse resultado do momento. Ele quer mais? Não. Veja. O momento é do Imperatriz. O momento é do Imperatriz. Ele está aí na tela para você. Isso. O momento é do Imperatriz. Dá para a gente sentir isso aqui. E vamos ver como é que vão ser esses outros minutos. Prepare o seu coração. Quase 47. Iremos até os 49 aqui na ilha. 2x2 Esporte Imperatriz. É só a abertura da terceira rodada da Copa do Nordeste, viu? Mas, olha, 47. Fica até difícil a gente votar no craque da partida. O craque Esporte Imperatriz. Mas eu começo com você. Meu caro Celso Ishigami, o craque da partida. Bom, não tem como a gente não escolher Cezinha, né? O cara que faz dois gols aí em tão pouco tempo. E gols tão decisivos, tão importantes. E de dificuldade técnica relativamente elevada, né? Um voto para o Cezinha, autor de dois gols na partida. Os dois gols do Cavalo de Aço. Lilian Fonseca, o craque da partida. Com você. Michel, até então eu estava com o Elton como o craque da partida. Mas depois dessa virada aí do Imperatriz com o Cezinha, desses dois gols aí, na verdade, com esse empate aí do Imperatriz, eu fico com o Cezinha sem dúvida. Atenção, a bola alçada na área. Chega de cabeça, afasta a defensiva do Imperatriz. Jean Patrick tem a posse da bola em favor do esporte. E eu fico com o Cezinha também para fechar o 3 a 0. Na votação do craque da partida, Sporting Bet, Cezinha. Atleta da equipe do Imperatriz. Camisa 17, entrou no segundo tempo. Marcou dois gols, colocou nas redes. E está fazendo aí a festa para a torcida do Cavalo de Aço. Aqui vem o esporte. Jean Patrick dentro da área, afasta de cabeça Tomás. A bola sobra em favor da equipe rubro-negra. William Farias. Ele tenta o lançamento na entrada da área. Para Elton, chega, afasta o perigo. Renan Dutra. 48 do segundo tempo. Lateral para o esporte. Está 2 a 2. O esporte vencia o jogo. O jogo totalmente aberto. Caiu o Elton, pediu alguma coisa. Segue o jogo. A equipe do Imperatriz que tem um homem a mais. O Sander foi expulso nesse segundo tempo. Falta do Joelson. Falta que pertence ao esporte. Fechou o tempo por ali. William Farias. Falando um monte com o Breno. Arbitragem está atenta. Já subiu o cartãozinho. O Nonato também foi contemplado. E está falando com o William Farias. Portanto. E agora na sobra chegou o Adrielson. Para tirar uma satisfação com o Nonato. Está fechado o tempo na Ilha do Retiro. 49 cartão amarelo. Para o Nonato. Da equipe do Imperatriz. E também. Para o William Farias do esporte. Salsishigami. E você acompanhando o detalhe aí. Que de fato fechou esse tempo. O William Farias não gostou da chegada. Sofreu a falta. Mas agora. Últimos instantes. Últimos instantes. Desta partida. Que jogo emocionante. É. Ânimos exaltados aí. E agora eu já vejo o Imperatriz. Tentando segurar. Essa última. Essa última levantada de bola do esporte. Teve uma falta ali. O William Farias tentou cobrar rapidamente. Acho que foi o Joelson. Não deixou ele cobrar. E acabou tendo essa confusão. Confusão de jogo. Normal. Prepara o seu coração. Pode ser o último lance da partida. 2x2 esporte. Diante do Imperatriz. Você confirmando aí na tela. O cartão amarelo para o Joelson. Camisa 9 do Imperatriz. Aqui é falta para o esporte. Pode alçar essa bola dentro da área. Sistema defensivo do esporte chegando. Para tentar o cabeceio. Bola alçada dentro da área. Chega a defensiva com o Adriano. Fez o corte parcial. Raul Prata. Tem a posse. Tenta o cruzamento. Explode para cima da marcação do Joelson. Escanteio para o esporte. 50 do segundo tempo. Raul Prata. Ele vai na cobrança. Autorizado. Colocou dentro da área. Aqui é que chega. O cabeceio. Afasta a defensiva do Imperatriz. Essa bola sobrou com o Jean Patrick. Tem a marcação. Já saiu dela. Clareou o Jean Patrick. Defesaça do Valdson. Afasta a defensiva do Imperatriz com o Renan Dutra. Fim de jogo aqui na ilha. Esporte 2. Imperatriz 2. Um jogo que foi emocionante no decorrer desse segundo tempo. A Lampions League. É para balançar com a estrutura. Para mexer com o seu coração. O esporte vencia por 2 a 0. O Imperatriz empatou na segunda etapa.